O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado nesta quarta-feira, conhecida como hoje, 5 de junho. A data foi criada para chamar a atenção sobre a importância da preservação dos recursos naturais. Várias atividades voltadas ao tema são realizadas durante o mês, como por exemplo em Governador Valadares. É, nós temos que cuidar do meio ambiente, esse negócio de gás tóxicos, essas coisas aí, água, cuidar da água. A reportagem está aqui, pode balançar. O evento realizado no auditório da Prefeitura marcou a abertura da Semana do Meio Ambiente e a campanha de prevenção a incêndios. Instituições ligadas ao meio ambiente, corpo de bombeiros, brigadistas, alunos de algumas escolas e outros convidados estiveram presentes. Samuel foi um dos estudantes que participaram da iniciativa. Isso significa que nós devemos passar para nossas gerações, nossas gerações futuras, nossos filhos, passar para nossos netos, nossos netos, passar para nossos bisnetos, nossos tataranetos, assim em diante. Para que nós tenhamos uma boa impressão que o nosso meio ambiente já não aconteceu grandes catástrofes, como por exemplo, o Rio Grande do Sul, isso foi tudo com a natureza que foi. Por isso que eu acho que devem ser muito bem preservadas as coisas. As organizações envolvidas destacam a importância de debater em relação à temática. Fomentar essa conscientização na semana tão importante, uma semana do meio ambiente, para trabalhar essa questão ambiental de amplas formas, com amplas instituições, para o benefício comum de todo mundo, de todo município, independente de quem está aqui, o reflexo dessas ações, ela ecoa ao longo de toda a sociedade. Os governos estaduais, federais e municipais, eles têm responsabilidade, mas o cidadão comum também tem, ele faz parte desse combo aí de proteção ao meio ambiente. É muito importante relevar isso, porque pequenas atitudes trazem grandes resultados para o meio ambiente. Durante o evento, palestras foram realizadas e há programação no decorrer da semana. A gente vai fazer várias campanhas com palestras nas escolas, a gente vai fazer blitz educativa em Pontal, Chonim, Derribadinha, Noibituruna. Então, a gente vai passar por vários locais da cidade, falando da importância da prevenção dos incêndios. Nós teremos amanhã uma programação no Colégio Vitorino, juntamente com os alunos, todos os alunos de lá, com palestras e plantio. À tarde, nós temos o seminário do IEF, também lá na FIENG, e à noite, uma mesa redonda na Univale, falando sobre os problemas ambientais. Por falar em meio ambiente, nessa terça-feira foi celebrado o Dia da Ibituruna, o principal cartão postal de governador Valadares. E preservá-la, principalmente contra incêndios, é dever de todos. Em parceria com a população e com os outros órgãos, a gente vem fazendo campanhas, e espera que esse ano aí, o número de incêndios abaixe, tantos incêndios na cidade, em lotes vagos, como também nas fazendas e nas unidades de conservação. O Ibituruna, por exemplo, é uma unidade de conservação que a gente tem que proteger, e a gente faz vários trabalhos aí para tentar diminuir o incêndio esse ano. Belíssima cerimônia, né, para lembrar esse dia importante do meio ambiente. Belíssima cerimônia, né, para lembrar esse dia importante do meio ambiente.